Olá, tudo bem? Eu sou o André Bona e esse é mais um vídeo sobre finanças e investimentos aqui no meu canal. Bom, se você já possui um plano de previdência, ou se vai contratar um, fique atento à estratégia tributária que é mais adequada para você. Isso tem a ver com os impostos que você vai ter que pagar pelo seu plano de previdência. Quando uma pessoa contrata um plano de previdência, deve estar atento primeiro nos aspectos que nós já falamos aqui em outros vídeos anteriores, que é a questão dos custos, relativo às taxas de administração e de carregamento, a tabu atuarial e a comparação do desempenho de cada fundo de previdência disponível no mercado. Depois que você já fez isso e escolheu aquele plano que você vai optar por investir, para ter o seu plano de previdência, o investidor precisa elaborar a sua estratégia de impostos, que é feita ao escolher entre PGBL e VGBL e também a forma de tributação, se ela é regressiva ou progressiva. O PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre e o VGBL significa Vida Gerador de Benefício Livre. Bom, o significado da sigla não diz muito para a gente, então vamos entender um pouquinho mais a diferença entre as duas modalidades, para você ver qual se enquadra mais na sua realidade. Bom, então primeiramente vamos entender o seguinte, nos planos de previdência existem duas fases, a fase de acumulação e a fase de usufruir, ou a fase do benefício do plano de previdência. Na primeira fase é o momento em que o investidor normalmente ainda está trabalhando e usa essa parte da sua renda para poder acumular dinheiro no seu plano de previdência. Então, com esse acúmulo ele vai aumentando o patrimônio periodicamente, até chegar no montante final, ao final do seu período de trabalho. Já o período de benefício se inicia justamente no momento em que o investidor encerra essas suas contribuições mensais para o plano de previdência e vai usufruir do benefício, desse patrimônio que ele acumulou na previdência. Nessa segunda fase, o investidor vai escolher o que ele vai fazer, como ele vai usufruir desse valor acumulado. Ele pode, por exemplo, converter o valor total numa renda vitalícia ou sacar o valor total que ele acumulou. A principal diferença entre o PGBL e o VGBL diz respeito à forma como cada um deles é tributado. No PGBL, você pode deduzir o valor das suas contribuições anuais da base de cálculo do seu imposto de renda quando você faz a sua declaração de ajuste anual. Limitado a 12% da sua renda bruta. Então, isso significa, caso uma pessoa tenha uma renda anual de R$ 100 mil, por exemplo, e ela tenha contribuído até R$ 12 mil no seu PGBL, ela pode abater esses R$ 12 mil da sua renda e a tributação dela vai ser calculada sobre o R$ 88 mil, que foi o valor da diferença entre R$ 100 mil e R$ 12 mil, e aí o seu imposto vai ser calculado sobre R$ 80 mil e não sobre R$ 100 mil. E isso reduz o imposto de renda que ela vai pagar naquele ano. Então, é muito importante observar um detalhe. Só é possível usufruir desse benefício aquele investidor que faz a declaração completa do imposto de renda. Porque aquele investidor que não faz a declaração completa, ele não vai poder usar esse benefício no cálculo do imposto. Então, lá na fase de benefício, ou em qualquer momento que o investidor optar por fazer um resgate, por outro lado, a tributação no plano do PGBL vai incidir sobre o total resgatado. Então, no PGBL, você tem o benefício de abater da base de cálculo do imposto, porém, quando você resgatar, o imposto vai ser sobre o montante total. Já no PGBL, é adequado para quem faz aquela declaração simplificada, de ajuste anual de imposto de renda, também é adequado para aquela pessoa que pretende guardar mais do que 12% da renda. Então, 12% vai para o PGBL e acima disso vai para o VGBL. O VGBL não possui nenhum benefício de descontar da base de cálculo do imposto. Mas, por outro lado, quando você faz um resgate, ou quando for usufruído do seu valor acumulado, ele só vai ser tributado sobre a rendabilidade, e não sobre o montante total acumulado no seu plano. Numa simplificação, eu diria o seguinte, o PGBL é mais adequado para quem faz a declaração completa de UR, e o VGBL é mais adequado para quem não faz a declaração completa. Então, relembrando que existem alguns vídeos sobre Previdência aqui no canal, e inclusive um deles é mais longo, tem uma duração maior, e fala de todos os detalhes importantes da Previdência. Tem um outro aqui, também, que fala em como você comparar e tudo mais. O outro aspecto é sobre o planejamento tributário, tem a ver com a escolha da tributação progressiva ou regressiva, que é a última parte que o investidor precisa considerar para escolher a sua estratégia tributária e finalizar a contratação do seu plano de Previdência. Mas isso é um papo para um outro vídeo aí. Então, resumindo, PGBL, principal vantagem, você abate da base de cálculo do Imposto de Renda, é até 2% ao ano, e a sua tributação, quando você resgata ou vai usufruir do benefício, é sobre o valor total. E o VGBL, você não abate do Imposto de Renda, mas a sua tributação vai ser somente sobre a rentabilidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, porque toda semana a gente coloca mais conteúdo aí para o seu aprendizado financeiro, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!